Aí aqui, meu nazada. Tamo aqui ó, pra continuar dando nas parou, tá ligado? Aqui a mesma coisa, pá. Aqui não dá pra ir, ó. Hum, sai fora. Aqui, pô caralho. Aqui não dá pra ir, tá ligado? Fiquei preso do dig, eu acho. Pra entrar ali. E... É isso, tá ligado? Eu tenho que voltar nessa cidade aqui. Vou vir por baixo. Acho que é mais rápido. Não é ali. Aqui ó, usa um repelzinho. Já era, tá ligado? Burn Hill, não preciso. Mas já tô aqui, tá ligado? Aí aqui ó, acho que é onde tem... Ô porra. Ô caralho. Não era aqui não. Ah, é aqui, pô. Onde tem aquelas pretas grandonas lá, tá ligado? Ou seja, tem que... Aí eu vou ter que ensinar o... Focus Punch pra alguém. Ah, vários a pente. Deixa eu ver. Vamos aumentar o... Vamos aumentar o... Vamos aumentar o sound aqui ó. É isso ó. Focus Punch em geral. Bora, 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 bora. É isso? Ah, não é possível. O que é que tem aqui? Black Belt. Eu não sei o que é isso. Vambora. É o quê? Recyon City. Que eu vou direto pro ginásio, tá ligado? Puxar ginásio. Já meti uma cura, pá. Oxe, que ginásio é isso? Não sei. Não sei. Ah. Vai ser esse daqui ó. Vou ter que upar o Hércules. Vou ter que jogar um item fora. Pô, esse bagulho de... A mochila ficar enchendo é foda. Não tá aqui ó. Deu item errado. Não, o líder não tá aqui ó. Putz. Não, merda, merda, merda. Aquele que eu ia ganhar só o ginásio. Zup. Pokémon Red City. Zup. Hmm. Rondo. Toxicroak. Tem dois aqui. Vazio. Mais um vazio. Fibas. O que é isso? Ah, aqui não vai ter nada. Não é possível. Ah, pelo amor de Deus. House. Caso, tá ligado? Eu vou botar agora porque não vai... Bora, bora. Ah. Maneiro. Que vende as pedras de evolução. Beleza. Aqui não. Não é possível, mano. O que é que eu vou fazer então? É, aparentemente não é aqui, mano. Como assim não é aqui? Ah, tá aqui ó. Pô. Esse cara é diferente. Óbvio que é. Hum, viu? Olá, meu jovem. Seu Soca. Soca lá do... Qual que é o nome? De Avatar, pô. Lenda de Eng. Nesse momento, três Pokémon dos Zoológicos viram. Eu preciso capturá-los exatamente para que eles vão subir. Você pode me ajudar? Ah. Ok. Os programas são uns Shinx, uns Novox e uns Télix. Porque eu vou deixar o próximo recém. Também irei capturar. Crowbots to the Flyer. Ah, caô. Boa. Puta que pariu. Vambora então, né? Vou procurar por aqui. Achei o Shinx já. O Shinx tá aqui. Esse é o Shinx que fugiu do seu Pokémon. Agora basta tirar um Pokémon que vai virar comigo. Boa. Agora tem que achar um Stélix. Ou... Nem lembro mais qual que era o outro. Stélix. Errando? Achei que era. Esse parque o Rondo vai tá pra baixo naquela coisa de fogo lá, tá ligado? Vamos testar aqui em cima primeiro. Ah, os Novox, ó. Achei dois de três. Boa. E o outro vai tá pra baixo mesmo, não tem jeito. E o outro vai tá aqui, ó. Calma. Óbvio que vai tá aqui. Não tem como. Não tem porque não tá. Nesse lugarzinho aqui. Ah, o Arvista não. Ainda não. Não é possível que não vai tá aqui. Oxi. Não é possível não. Já não tinha um Rondo, ó. Era um Shinx. Snor... Estélix, porra. Viajei. A Rondo, porra. Tomei. Ah, mas nessa cidade aqui tem... Bagulho, ó. Estélix tem que tá em alguma caverna ou... Em algum lugarzinho, pô. Tá ligado? Tá ligado? Onde eu vou achar esse bicho agora? Onde eu vou achar esse bicho agora? Aqui, ó. Aqui não vai tá. Só... Ah, já sei. Porra. Óbvio. Ah, vou ter que vir por aqui e subir tudo. Não sei onde vai tá, pô. Acho que vai tá lá naquele buraco lá do começo, tá ligado? Que não pode entrar. Acho que vai dar alguma merda lá. Fico olhando. Só pode ser lá. Porque o cara falou que ia capturar um, tá ligado? Eu peguei dois. Ficou faltando um. Tem algum lugar que pode ser. É lá. Que vai dar merda. Fico olhando, ó. É aqui, pô. Tenho certeza. Não é aqui. Por incrível que pareça, não é aqui. Fodeu. Ah, meu Deus. Qual é meu nome? Não se adivinha não, porra. Onde eu vou arrumar uns telics? Virei meu repião. Meu Deus. Que tristeza. Não era lá. 119, beleza. O que era? Poderia ser por aqui, né? Achei, pô. Nossa, dreads. Estéticos foi bem longe. Mas já consegui localizar. Nossa, você já pegou Shink. Se esnorva. Agora só falta devolvê-los para os holandes. Eu estarei ele esperando no meu ginásio. Ah, por que você pode usar fly pra lá e eu não? Covarde. É isso, pô. Mais brabo. Boa, boa, boa. Acabou. Agora vai ter gente, pô. Bora, 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 bora. Boa, bora, bora. Isso aqui vai ser fácil. Boa. Boa. Vai. Uma tenta que scrub. Eita, calma aí Aqui não acerta ele Nossa, esse Bin Boa Crocs, que porra Chato Dá pra acertar mais um ataque Boa E agora Flying E Flying Boa Você me pareceu um grande gênio em batalhos Acredito que poderá superar Multimestre Pokémon Agora lhe dou a cesta de signo de Lauren Purple Bad Com a Purple Bad você poderá utilizar a técnica 28 de Ah, beleza É isso, porque nós tava precisando E agora tem que ir lá no buraco lá, tá ligado? Aí aqui no jade Eu já tô aqui sim Porque não tem dig Não tem dig Não tem bagulho pra cá Não tem como usar flight, tá ligado? Aí botar aqui Vou botar no chaca talvez Metal Claw, boa É isso É isso Eu digo Eita que vai ter um monte de luta, que isso Covarde Não tava preparado Ou deixou Como que um Vou nem falar nada Porra da Um Pokémon tipo água e deixou Poison mesmo Tô incrédulo com isso Esse bichinho que tá muito forte Tá maluco Luxio Vai ter um Pokémon Que eu quero jogar de novo Que eu não lembro Eu já joguei, mas eu não lembro Que é Pokémon Resolute, tá ligado? Pô, eu acho muito maneiro Caralho E a Glasses também Mas Isso aí é mais pra frente, né? Aí que é o Ice Smash Era a coisa que prendeu lá no começo Tá ligado? Foi bom até aqui Aí levado Bora, bora Quake Vai, 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 vai Bora, bora, bora Tá porra, um Kiwi Do nada Esse Pokémon lendário Tem que ser da Team Team Tem que ser da Team Team Você de novo Vai nos atrapalhar Gachomp Gachomp Ai, tá aqui o Pokémon errado Ah, não vai acertar mesmo Acertou Boa Você Você é um maldito Você é um maldito treinador Pokémon Não, você é um maldito treinador Pokémon Que pisa na Team Team Essa equipe está acabada E agora você ainda consegue não vencer novamente Eu estou muito nervoso Eu irei embora E que o Kiwi foi embora E agora dá para passar aqui Boa Merda Aí agora vai faltar duas Insigno E a Liga de novo Tá ligado? Vai ficar de verdade Vou ver se eu Dependendo Tipo de como for o andamento Próximo vídeo dá para pegar as duas Tá ligado? Duas Insigno Peguei uma Ganhei do maluco Mua Então Acho que é isso Tá ligado? No vídeo de hoje Talvez Eu não sei o que vai ter aqui Super Potion Stuck Stuck Traball Ali tem luta Eu não quero luta Mas então O vídeo de hoje é isso Tá ligado? Vai ser isso aí